As pessoas acham que lá porque na realidade deles fazer uma coisa é sinónimo de negligência que na realidade outra pessoa, mesmo aqui em Portugal seja diferente. Não sei se é complexidade de viver em sociedade. E este caso foi um caso importante para eu também agora achantar um bocado a nível da opinião pessoal. Guardar para mim e não... Vais pegar nos estereótipos, nos padrões que já viste porque é isso que o teu cérebro faz deteta padrões e vais retirar uma conclusão. Não. O problema é que agora não só retiras a tua conclusão como tens capacidade de comunicação para afetar outros à tua volta que afetam e que geram um fenómeno de massa. Estou sempre a pregar que nós temos que sentir compaixão uns pelos outros. Este caso, vais a sofrer compaixão na pedra, quer é likes. Mas não te esqueças que na tua vida o digital também é real afeta as tuas emoções. E se fosse orquestrado pelo Diogo Faro cuja popularidade está em mais? Tipo um joker. Na minha cabeça eu acho excitante, estás a ver? Mas se eu sei o que está acontecendo na realidade eu acho tipo repugnante. Eu estou a pensar aqui porque eu estou a distanciar-me ao máximo porque eu cada vez que saio de uma cena de bestialidade de zoofilia baixo nojento. Aliás, eu deixei de ver Black Mirror por causa disso. O leopardo tinha sexo contigo e tu acordavas no meio daquilo e gostavas. Ok? E a partir desse momento já estavas a gostar de ter sexo com o animal quer fosse a penetração tua ou dele. Ok? Já estás a ser zoófilo. Sim. Já é censurável? Imagina o Sam tinha um bife Nuance Parece-te tenso, João. Já estás? Estou, estou. Não, por acaso não estou. Por acaso estou bastante livre. Isto foi uma pancada. É que eu ia dizer sim e ele começou a falar. Parece-te tenso, João. Não, estou bem, estou bem. E estou? Estou bem. Estou bem? Nesta semana como é que correu? Apá, correu bastante bem mas eu hoje sinto-me particularmente expansivo. Faça lá saber porquê. Posso adivinhar? Não, tenho que tirar os óculos que refletem ali. Não, não podes. Pronto, vocês adivinham aí em casa. Quem nos acompanha. Porquê que o Chico está bem disposto hoje? Exatamente. Exato. Nos comentários. Ela tem a vossa opinião. Ei, toda youtuber já. Vamos parar de fazer farinha? Vamos parar de fazer farinha. O que é que te traz aqui hoje? Uma coisa em particular que olha o que aconteceu ontem não, aconteceu já há dois dias mas que ontem foi houve um milagre acho que até mais como eu vi e presenciei acho que até mais importante que o de Fátima foi o milagre do menino Noah Também é bíblico E hoje de manhã estava a chover para caralho Olha O Noah, a arca? Sim, a arca de Noé O dilúvio Ok, então me explica Olha, eu sei que desapareceu uma criança chamada Noah e que houve um grande sororo à volta disso e que foi encontrada não sei mais nada Ou seja, hoje é sexta-feira e para quem é do Porto sabe que está a chover muito Exato, também é importante É sexta-feira santa por causa do Noah Estás a confundir as tuas referências bíblicas Sim É tudo junto numa Enfim É o que importa É o poder Eu vou-te explicar eu vou-te explicar fazer assim um breve resumo do que é que se passou Um puto que vive na aldeia com os pais Ok Desapareceu entre as cinco e meia e as oito da manhã O que é? De? De que dia? De quarta Ok Quinta, não sei Pronto Desapareceu 36 horas Ok Desapareceu e foi e pronto obviamente meteram-no na internet a falta foi muito partilhada Eu vi, eu vi CMTV tudo atrás e o puto apareceu com vida Ok A meu ouvir tipo o milagre do caralho o puto está com vida passar 36 horas e um gajo Que idade é que ele tem? Dois anos Dois anos Fazer três Ora Isso aí não me choca estás a ver? O que me irritou neste caso em específico houve muita coisa que me irritou e eu até gostava de falar contigo sobre as nossas diferenças Ok Entre mim e tu Eu e tu Entre mim e tu Entre eu e tu Tu e mim E tu e mim Eu parti Tu para mim Eu parti Vamos só Vamos só Vamos tentar desconstruir esta cena Vamos tentar fazer um exercício de construção sobre este tema muito específico Vamos começar pela parte principal Sim O gajo era da aldeia Aldeia onde? Se queres fazer desconstruções eu preciso mais informação Olha, confirma-me faz favor Era do distrito de Viana do Castelo? Acho que era de Viana do Castelo Mas faz favor para de beber e confirma-me Pronto, acho que era de Viana do Castelo Mas era mesmo tipo aldeinha Estás a ver? As imagens que ouvi da polícia que estavam lá nas mediações da casa era tipo aldeia mesmo campo Um puto com dois anos desaparece sai às seis da manhã de casa para ir ter com os pais Proença a velha Não é Viana do Castelo? Pronto, também não interessa Interessa? Interessa Casa do terreno e tudo mais Imagina que era perto do mar como a média E vem à nova veira baixa Pronto Ok Foi muito ao lado Continua Completamente Pronto Vamos então desconstruir isto Que é Puto Aldeia No meio do monte Os pais acordavam pelos vistos sempre O SCD para ir trabalhar Porque a aldeia No campo Sim, trabalha no campo E o puto saiu de casa Que pelos vistos Pelo que disseram os familiares Era normal O puto sair Estás a ver com os pais Porque já tinha essa autonomia Sim, não é problema Com dois anos Não, vamos Deixa-me falar E já Sim E as pessoas ficaram muito indignadas Com a falta de noções Dos pais deles Ok Vamos por merdas Eu vivo a 10 km de ti 10, 15 km de ti Sou de Gondomar Tu és do Porto Certo Eu quando tinha 7 anos 8 anos Jogava futebol na rua Estava sempre na rua Sim Na minha casa Sim, sim Os meus primos Ainda hoje em dia Estou na rua Na minha casa Estão bebês Tenho tipo 4, 5 anos A jogar Andar de bicicleta Trotirete E eu que morava Em sudofeita não É aí que tu queres chegar É aí que eu quero chegar Mas queres ver o teu próprio preconceito Quero Tu deste um exemplo de A 10 km Na zona metropolitana do Porto Na urbe No centro da urbe No subúrbio Porto Gondomar Mas achaste que era igual Ser na aldeia em Viena do Castelo Ou na aldeia na beira baixa De 300 km Eu sei Não, não foi porquê Não, mas queres fazer um exercício De desconstrução Agora viram feito isso Eu disse que hoje Estavas de pica Não, mas para mim aldeia é aldeia Eu já fui a várias aldeias Está bem, mas as aldeias São todas diferentes Claro, mas para um gai Mas é isso que eu vou dizer Para uma pessoa que não faz puto É ingênuo Eu não sei o que é que é É mato Ok, e as pessoas não fazem puto Não, mas é isso Se eu fosse atropelado Se um primo meu Sim Que hoje em dia brincam Depois do infantário Na escola lá à beira da minha rua Se passar lá uma pessoa E for atropelado E relar um dos meus primos E um primo meu for atropelado Se sair das notícias As pessoas o que é que vão dizer Negligência dos pais Que deixaram uma criança De 4 anos e 5 anos Estar na rua a jogar futebol Certo No teu caso se calhar Era a negligência dos teus pais Deixar de estar no Porto Com carros a passar Considerados já há muitos anos Que seria Claro É a negligência De parte Imagina A mim custa-me a acreditar Calma, calma Ouve-me até ao fim A mim custa-me um bocado a acreditar Mas tipo Eu não acho que seja negligência Se for algo habitual E realmente o puto Fizer aquilo frequentemente Tipo Se já for a normalidade Eu vou dizer o que é que é negligência Praticamente tudo Vou dizer que é Tinha 8 anos Estava o meu pai Fui com o meu pai A um cliente O meu pai era Quando trabalhava Fui a um cliente Aqui a Gondomar E deixou o carro estacionado Numa rua que Não era a pique Mas que descia devagarinho E depois que era a pique Para a estrada O meu pai deixou-me atrás Preso na cadeirinha Entrou Para falar Para vender a cena O carro começou Não trabalhou bem o carro O carro começou A desqueir A desqueir A desqueir Teve que ser o vizinho Que viu entrar dentro do carro E a pôr o trabalho de mão O meu pai depois A agradeceu E o caralho Se o vizinho não visse E se o carro Continuasse a andar E eu me fodesse Que estava atrás E que eu passava Negligência do meu pai Meu pai estás a ver Foi o culpado Mas há uma diferença grande Entre seres Sistematicamente negligente Como se considerará aí Em que é habitual Que o puto saia sozinho Exato Ou um acidente Exato Muito giro Isso é um mau exemplo Tu conheces isto Eu tenho uma casa em sinfãs E isto é Estás a contar a história Da tua vida agora Não estou a contar Estou a tentar fazer A diferença De uma casa em sinfãs Continua Continua Não fizeste diferença nenhuma Não mas é tu fizeste É que eu posso brincar Na rua Que não é de uma agência Tu não Está bem Continua O puto José Maria Que é o vizinho Que fica a 800 metros De minha casa Quando o meu pai Comprou a casa O puto tinha 4 anos 4 Que o meu pai disse Monta que até confirmei 4 anos E ia de casa dele a pé Para a minha casa Brincar com a minha irmã Sim 4 anos Por isso É negligente Claro que é negligente Mas porquê E eu não podia sair De minha casa E ir à casa De minha avó Com 4 anos A pé E é muito mais perto É de 200 metros Sim Também muda Mudando o contexto Quantas pessoas Isto tem tudo a ver Com a densidade populacional Estás a dizer Mas pelos vistos O gajo À beira da casa dos gajos Era a aldeia Era a mesma aldeia Não havia nada à volta Sim mas eu não te disse Que era negligente ou não Eu estava atento Eu queria chegar a essa parte Tu estás a dar bons exemplos Mas Estão um bocado espalhados Eu acho que percebo Onde tu queres chegar Mas parece que estás A contra-argumentar Qualquer coisa Não é contra ti Não é contra ti Ok ok Se calhar tenho que falar Do que é Neste caso Neste caso é As pessoas acham que Lá porque Na realidade deles Fazer uma coisa É sinónimo de negligência Que na realidade Outra pessoa Mesmo aqui em Portugal Seja diferente Não sei se é complexidade De viver em sociedade Mas essas pessoas São más pessoas Porque eu vou dizer uma coisa E nós daqui já falamos Muitas vezes Defender a vítima Se um puto morresse Quem é vítima Tirando o puto Quem é vítima Imagina que o puto morria Os pais São os pais São os pais Claro A frema daquelas duas pessoas Que o puto Basou Sim 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 E havia Mas houve uma onda No twitter O que era treino no twitter Era actarem a acusar os pais Pois é E os pais fizeram E tu estás a pôr-te No lugar dos pais Eu estou-me a pôr No lugar dos pais Claro claro E estou-me a pôr Quer dizer Que puta de atrasados mentais É que vocês são Para acharem Que foram os pais Que não há provas nenhumas A polícia disse Que não havia provas Estavam lá para a cor do puto Trauma médio Também Também E a Valentina Aquela miúda que morreu Sim 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 E o Zé Pedro Esses putos Sim mas Os pais Estás tipo Sem prova nenhuma Estás tipo em casa Estás em casa No teu sofá No teu quentinho Na neta Escrever Epá O meu sexto E atenção Isso vai ser mesmo giro Porque eu tenho aqui nomes apontados E daqui E tem pessoas muito conhecidas Mas tens print Tenho print Tenho pessoas conhecidas Que a minha intuição A minha intuição Eu acho que Estou ao lado Estou ao lado Por isso Quando acontecer uma merda Qualquer outra vez Quando o gajo Começarem a dizer Quando a Joana Estás a ver Que trabalha na Sonei Vier a dar uma dispetora A dizer Eu acho que aconteceu isto Bro Está para cagar Não é Que atrasar os manos Não tem um problema Mas o que é que aconteceu ao miúdo Foi ele que saiu sozinho mesmo E ele saiu com a cadela A cadela Imagina isto Se calhar Estava O normal Estou a supor também já Mas se calhar Era normal Os pais irem para o campo Porque se calhar Ficava ao lado da casa E o puto sair Quando os pais acordavam Depois tipo saia E via com a cadela Pelo visto Se calhar saiu com a cadela A cadela Viu um animal Ou qualquer merda Tipo fugiu Ele foi atrás Se calhar os pais Até o deixavam em casa Porque a cadela Salva guardava Se calhar E ladrava se houvesse Algum problema Por exemplo Em termos da noção Da negligência E pelos vistos Ou não Porque já Mas tocaste aí Naquele ponto Que nós estamos sempre A tocar sempre E que eu vou reforçar Que as opiniões Na internet Não são para levar a sério Devia ser o nome Deste podcast Não é para levar a sério Não é Estes cérebros Que se formam coletivos Em que não há Uma única ideia Há uma percepção Que tiram para cima Das pessoas A facilidade Que é E contra mim Falo também E este caso Foi um caso Importante Que eu também Tipo agora Tipo a centrar um bocado A nível da opinião pessoal Guardar para mim E não Por quantas vezes É que acontece Qualquer merda Com qualquer Seja homem Mulher Branco Mano Seja Que tu automaticamente Porque achas Que é uma coisa Estás logo a verbalizar Aquilo Quando na realidade É tudo ao lado E se calhar Se o puto morresse Os pais daqui Um mês ou dois Iam à net ver E tinham aqueles comentários Todos a dizer Que foram os pais Foram os pais Foram os pais E tu estás a assumir Um mês ou dois Porque era o luto Já falamos sobre vários deles Mas por outro lado O facto de tu poderes Colocar pressão Alheia Sem propriamente Como dizes Pensar sobre as coisas Sem teres um Sem teres dados concretos Informação É uma intuição É uma javardice E eu sou Como eu sou nerd Eu penso sempre No que é que devia ser Ensinado na escola A partir de agora Para isto não acontecer No futuro Com acesso a tanta informação Vou fazer uma recomendação De leitura Que é um livro Que se chama Pensar rápido Pensar devagar Do Daniel Kahneman Que é um psicólogo Que ganhou O Nobel da Economia Exatamente pela maneira Como ele consegue demonstrar Como é que os humanos pensam Ou no caso não pensam Quais são as falácias Que cometemos As heurísticas Etc E é mesmo isso É a tua intuição E como disseste Tu em vais pegar Nos estereótipos Nos padrões Que já viste Porque é isso que o teu cérebro faz Deteta padrões E vais retirar Uma conclusão Não O problema é que Agora não só Retiras a tua conclusão Como tens capacidade De comunicação Para afetar Outros à tua volta Que afetam E que geram Um fenómeno de massa E como é que nós vamos Ensinar alguém A lidar com isto Não é Como é que nós vamos Ensinar o Nuno Luz A aturar O nosso menino David Far Como é Diogo Sim Não Diogo Far Desculpa Desculpa Não é Tipo Mas eu acho muito engraçado E concordo Assino por baixo Estás a dizer Mas eu acho mesmo Engraçado As pessoas pedem compaixão Estou sempre a pedir compaixão Sempre a pedir compaixão Em tudo Porque as coisas que eu faço Os desenhos que eu faço Não têm compaixão Estás a ver Porque isto não tem compaixão As pessoas estão sempre a pregar Que nós temos que Sentir compaixão Uns pelos outros E este caso Pais a sofrer Compaixão na perda Quero é likes Eu quero é sentir que Mas repara Aí também para seres Assim muito categórico Terias que Fazer uma sobreposição Das pessoas que te dizem isso Com as que Eu fiz Fiz é? Fiz Eu tenho aqui abaixo Deixa isto acontecer E vocês estão a ver Próximo caso Que acontecer alguma merda A polícia não disse o que é que é E estou na neta a escrever E eu vou dizer uma coisa Vou pegar neste sprint E vou pôr E vou pôr aqui ao meu lado A minha cara Vai ser Escreves um paper E vamos ao Congresso A Associação Portuguesa de Sociologia Que tal Porra mãe Passas a ser um académico Na minha intuição Na minha É que te foda Tu vens produtos de beleza Quinto a tua intuição E o Jorge Mendes Dá o bicho Que paciência E precisava disto Já está Diogo Faro Não era uma coisa Pois Há outra Repara Nós temos receio Da violência física Isto já passando Vários passos Dei-se raciocinar à frente Nós temos receio Da violência física Mas a violência verbal Como também já falámos Aqui noutros contextos Pode magoar mais Pode durar mais tempo Mas não é sempre Mais chocante Como é mais primitivo O físico Não é sempre mais chocante Quando há um caso Como este Tem que Aparentemente o jornalista Da SIC Vou fazer como o Diogo Faro Sublinhou tantas vezes Mesmo a tirar-se Da SIC Nuno Luz Se terá ameaçado Fisicamente O Diogo Faro Segundo o relato Pormenorizado Que o próprio Postou nas redes sociais O próprio Diogo Faro Nós achamos Sempre mais chocante Do que a violência verbal Se eles começassem A os galardetes Olha vai ao Twitter Que este Está a dizer mal deste Mas não Espera aí Tu não disse Tu ontem Tu ontem Não seria noticiado Deixa-me contextualizar O que eu quero dizer Foi noticiado Na tua barrinha lateral Do PC Que eles tinham pegado A porrada Fisicamente Não é? Sim Tinha havido contato Se fosse uma troca De galardetes Do Twitter Não sabias Não era digno De notícia Sim Isso é que é diferente Eu não acho isso Na realidade Eu acho que É tão mal Tu estás a falar mal De alguém na net Estás a ver? Ou estás a dar Um estalo a um gajo Na rua Acho que é típico Desculpa Tu já disseste aqui Muito mal Do Diogo Pissarra Sim É igual a dar-lhe um estalo Se ouvires Não Porque imagina É isso Tipo Eu nunca Falar mal de alguém Acho que é muito Justificaste o que disseste Mas eu não falei mal dele Simplesmente disse Houve uma atitude que ele teve Que eu não gostei Apontaste-lhe uma Sim Uma hipocrisia De forma firme Com certeza Mas como tu sabes Porque te apontam várias vezes Isso afeta as pessoas E tu fizeste-o num fórum público É um podcast Eu não estou a criticar o que fazem Entende? Sei lá Eu estou a questionar Porquê que Há esta separação tão grande Que tu Dizes não fazer distinção Mas se calhar Mas se calhar não Na tua prática fazes Se calhar Tu não agrides ninguém Sim Desde 2013 Sim Sim Não Se calhar tu Desculpa Deixa-me Imagina Eu acho que as duas coisas Obviamente que A violência Como tu disseste muito bem É a cena de primitiva É a cena de animal Mais salvagem Ok Mas eu não vejo muita diferença Nisso Lá está Tipo Se ninguém se aleijar a sério Estás a ver Imagina o Diogo Faro O Diogo Faro O Diogo Faro Há quem se aleijar Exato Aquilo Tipo não era o porno Imagina Aquilo no fundo Aquilo no fundo Mas aqui está Aquilo no fundo Mancha Creio eu Se a história A ser esta Ou o lado da história A este ser o lado Mais perto da verdade Haverá sempre dois Mas o lado Diogo Faro A ser o mais perto da verdade Mancha A imagem de Nuno Luz Porque é um burgesso É isso? Porque o insultou Ou porque foi para a violência física Se calhar se ele estivesse a 50 metros E o insultasse como insultou Não haveria problema Foi porque se aproximou dele Eu acho que foi a coisa mais pessoal Então eu não campo Imagina Eu não preciso tocar Se eu me encostar a ti Imagina Se eu estou a falar com alguém na noite Ou assim E se o gajo tem que encostar a mim É porque Está entre si Está-me a intimidar Está-me a intimidar Claro que sim Agora imagina Que Um jornalista Num programa De televisão Há 15 anos atrás Quando o internet Não era o que é hoje Insultava outro Do mesmo canal Do canal concorrente De outro meio Não importa A imagem ficava Manchada Claro Perdeu a dignidade Mas o que eu mais vejo no Twitter Das coisas que mais me divergem São jornalistas A insultarem-se Eu tenho visto Cada pega de jornalistas E jornalistas E políticos E tudo mais Mas os políticos já se pegam A nossa assembleia Não é muito Desde o público observador É isso? Não necessariamente Às vezes até trabalham Ou já trabalharam Nas mesmas instituições Às vezes já foram amigos E amigas E já se deram melhor Mas o que eu quero dizer É esta A diferença Como as percepções Mudam ao longo do tempo Porque é a internet E o contacto próximo Que permite isto Porque quando tu usavas Antes um fórum público Havia mais barreiras E nós temos que aprender A viver nesse mundo Num mundo público Tão próximo Mas eu acho que Existe Acho que O mundo digital E o mundo real Não podem É diferente Estás a ver? Há uma cena Tens uma separação muito grande Já viste o Ready Player One Sim Tens uma separação gigante Mas não te esqueças Que na tua vida O digital também é real Afeta as tuas emoções Tudo o que sentes A maneira como percepcionas O mundo Mas não termo no mundo Afeta uma coisa muito importante Que eu acho Que é um dos pilares base Estás a ver? No comportamento humano Que é o medo Que é o medo Tu num digital não tens medo Não tens medo Tu na vida real tens medo Sim E tu só tens essa coisinha Que é o medo Tu não meteres no digital Claro Faz-te ser um animal Mas atenção Não é necessariamente o medo Eu acho que é o medo Há o medo Ponto e vírgula Imagina Eu posso entrar em Em debate com pessoas digitalmente Nem falo muito por mim Que eu não faço Mas já o fiz Na época do Facebook Entrava em debates digitalmente Que se tivesse aquela pessoa À minha frente Eu nem me ia procurar Eu nem me ia preocupar Não ia interpelar aquela pessoa E dizer Olha não concordo com a tua posição Fosse mais agressivo Mais ou menos pessoal Nunca foi Mas percebes? Portanto não é necessariamente o medo É um polimento Que nós temos na presença física Das pessoas E que na internet se esbate Mas Aquilo não deixa de ser o mundo real Nós temos que aprender a viver naquele mundo Pá Eu acho Eu concordo contigo Eu concordo contigo Eu queria estar aqui a discutir Mas não concordo Concordo com o que tu estás a dizer Mas eu acho Eu acho mesmo que existem E noções Que Que se Por exemplo Se não houvesse lei Tu ias fazer merda Estás a ver Que não fazes agora Mas lá está Há um bit até muito engraçado Há um bit muito engraçado Que é Se matar fosse legal Eu não confiava em ninguém Que não tivesse matado uma pessoa já Ok Que era muito esquisito Provavelmente É verdade É verdade É verdade Quer dizer Não é isso Mas tipo aquela discussão Não porque a questão da legalidade É muito engraçada Não é? Porque tu há coisas Que não são ilegais Mas que têm julgamento social Sim Mas tu A figura da polícia E a morte Tu não tens polícia na neta? Não tens polícia na neta Mas também já tiveste sociedades A polícia é uma invenção Como a tua conhece Então é uma invenção muito recente Em termos históricos E as sociedades Eram regradas E depois depende da sua complexidade Precisas de instituir ou não Mas imagina Quando a sociedade São três famílias Ou quatro Tu não tens propriamente Esse problema Quer dizer Não tens Os mecanismos de controle São diferentes Se quiseres pôr assim Estou a perceber Diz-me lá Que mais é que queres discordar hoje Não, não é Acabámos a concordar Não, não, não Não quero Estamos a bater nos mesmos pontos Mas acho que é mesmo Tipo Queres outras Ah, espera aí Estás a ter uma boa ideia Estou a pensar Que imagina Eu se tiver Imagina Dava-me o guião para escrever O que se passou Sim E eu nunca A realidade Bate sempre Tipo a imaginação Na maior parte das vezes Como é que Em Budapeste Não era o porto de Budapeste Estás a ver Com aqueles matelões da segurança Que após não são como os nossos cá Estás a ver Quando eu lá estive Era um grande Estás a ver É um país muito mais Sim Como eu estive na Moldávia Eu sentia Sim, sim Sentia muito mais tensão Muito, muito E Budapeste é uma cidade muito liberal O Diogo Faro E o Nuno Luz Coincidiram num só Eu vou dizer uma coisa Isto é hilariante Para mim No ponto de vista humorístico É hilariante Estás a ver Ver duas pessoas Estão diferentes Mas estão Se calhar Estão Podem até ser Em que Se é tipo um espelho Exato Ok, são análogas Percebes? Exato Confrontarem-se Eu acho isso hilariante Acho que é mesmo Tipo o ponto de vista humorístico Que bate certo No ponto de vista mais sério É nojento É só nojento Tu teres um metro e noventa Seres um puta De um brutamondes Que é o que o Nuno Luz é É um brutamondes E Usares Usares A tua Superior físico E passas as coisas E tiras a barreira Da internet Para o confronto físico Imagina que o Diogo Faro É uma relação mais Avisível Ou o Nuno de Diogo Naquele princípio De equidade Que tu te fartas De trazer à conversa Isso quer dizer Que o Diogo Faro Tinha legitimidade Para ameaçar fisicamente O Nuno Luz Sendo mais pequeno Não tinha Mas o respeitava Pois Mas isso Mas isso já enviazado É Não é você Eu sei Agora estou a falar Sabes que às vezes eu falo De coisas Não mas é interessante Porque a partir destas conversas Não torno muito Como estou a dizer Porque é pequeno E se fosse orquestrado Pelo Diogo Faro Cuja popularidade Está em mais Tipo um Joker Olha Se fosse isso Mano Boa é na minha consideração Porque eu Estava a pensar Numa cena Parecida com Sim será Joker Imagina o Diogo Faro Desde a passagem do ano E daquela polémica Perdeu muita credibilidade Imagina que isto era tudo orquestrado Em que rajava o gajo perfeito Mas a verdade é que ele agora Mas provavelmente já haveria Um histórico Mas a verdade é que ele agora Estava outra vez na moda de baixo Por causa da que foi A cena é que imaginei E ele me caso A moda dele A moda dele A moda dele desceu muito A questão é A moda dele desceu muito Ele agora precisa de atenção Ele não precisa propriamente De credibilidade Ele pode fazer como no wrestling Ser o heel E vira Exatamente E tem um wheel turn É assim que as histórias contam É assim que as pessoas As personagens se mantêm irrelevantes No olhar público Isto pode Era obviamente mania Que eu não estou a sugerir Que o Diogo Faro fez Estamos aqui a imaginar merdas Este podcast é isso É imaginar É imaginar É imaginar É imaginar uma situação hipotética Que eu achava Que eu achava que era Que era o que mais Exatamente Para mim era incrível E ele Não acredito Ele fará num pedestal Quase Esse calculismo lá está Parece que é um filme É uma cena digna Sim É uma cena digna De Joker Porque ele agora Tem este mediatismo todo Qual seria A contrapartida De Nuno Luz Para aceitar fazer isto Se escovo dinheiro Não sei Pode haver Vamos por assim Qual é que seria A motivação Para o Nuno Luz Tens de pensar No lugar do Nuno Luz Antes de começarmos Estar a falar de Storytime Ou imagina isto Tu não tens que entrar Na perspectiva do Nuno Luz Ou seja O Nuno Luz pode ser Um fantoche ali no meio O Diogo Faro Podia estar ali a pensar Eu vou Imagina Já tinha o bilhete Vamos agora Sim Vamos lá Agora não há cintos Storytime O Diogo sabia Com o Nuno Luz Iria ser obviamente Jornalista da SICA Fazer a cobrir Que é todos os anos É o que acontece Sim O Nuno Luz vai estar ali Ah O Nuno Luz Desculpa Olha só E depois continuas O Nuno Luz É uma das figuras Mais odiadas em Portugal Certo Não odiadas Mas tipo É um palhacinho É um meme O Diogo sabia Que Portugal ia jogar A Budapeste Já há dois meses Ok Começou ali Orquestrar uma coisa Estás a pensar Numa cena O Ocean's Eleven Em que ele manipulou O Nuno Luz Para estar lá E se passar com ele Se calhar mandou-lhe uma mensagem Quatro dias antes Do número desconhecido A dizer O Diogo Faro Vai estar aí Sério Não Continuar o tema da internet Para não entrar nessas Banalidades João Paulo Desculpa Para continuar o tema da internet Ele mandava-lhe Um print falso De um tweet Do Diogo Faro Se te mandarem um print Aquilo para ser credível Tu não vais ao Twitter ver Ok Então o Diogo Faro Quatro dias antes Mandava ao Nuno Luz Um print falso Do tweet Do Diogo Faro Com os comentários E o gajo passava Você entrava em ebulição Até aquele dia E depois o filho Mete só barulho Vá-se ver que ele já é Mas se calhar já envolveu família Pois Se calhar O puto jogava rugby Pelos bichos Ok Porque ouvi num comentário Do gajo que foi o professor dele A dizer Vamos meter o puto Vamos agora Abra o isto Agora quem jogar rugby Peça-me a sua desculpa Tu jogaste rugby Vamos a estereótipos Do rugby Sim Normalmente quem pratica rugby São pessoas com Agrobetos Ah sim 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 Estás a ver Uma classe social mais elevada O que é que o Faro Não curte Betos Iniciativa liberal Betos Curte Betos Se calhar no Twitter Já tevem picardias Com o filho Porque o filho já tem 17 anos Ah mas ainda não é o suficiente O Faro não dá importância a este pessoal Mas nós estamos a falar Ah lá está Mas isto é uma coisa Que já estava na Ok 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 Diz lá O Faro já criei isto Já estamos na narrativa Estás a ver Se calhar insultou o filho Do Nuno Luz Apanhou o filho e o Nuno Luz No mesmo lugar Ok Foi tipo uma Uma rede possível Eu estava aí mais pelo 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 calculismo da situação Mas é É pá É um nível acima isso Já em termos de manipulação Dos acontecimentos Seria mais fácil Que ele visse a posição do Nuno Luz Como jornalista da SIC Mas se calhar é um gajo Que não tem nada a perder Eu vou dizer isto porquê Porque a minha perceção Do Nuno Luz Isto parece tipo um Rolstall gajo E uma apologia do Faro Quando O cara caga para os dois A minha perceção do Nuno Luz É que é um jornalista Altamente incompetente E eu não conheço o trabalho dele Mas é a minha perceção Uma boa perceção Por uma intuição Dos memes que fazem dele Não, é uma boa perceção É impreciso Na cobertura jornalística que faz Atropela-se Não é bom comunicador Tudo Todos os memes que fazem dele Eu não acompanho o trabalho dele Tipo eu vejo as entrevistas Que ele faz a pessoas Que são horríveis Estás a ver E vejo ele nos comentários dos jogos Sim E eu de três dias antes Ou quatro Fiz o posto da seleção E falei mal do Nuno Luz Pois foi Percebes? Ou seja É mesmo uma coisa Que para quem gosta Eu acho que é uma coisa Unânime Quase unânime Ninguém vai Então Ele segue um jornalista Incompetente E o lado está bem Sedimentado na SIC Se calhar porque tem nudos De alguém Do Balcebão É o filho bastardo do Balcebão Não vamos conjetar Em relação a isso Já estamos aí longe demais Ou não De formação Ou não Mas o mais surpreendente Não foi um penganha Daqueles que tinha que ter um filho Pinar Pá Acho que já 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 Mas agora Mas agora Tipo agora entrar Ok esta parte fez a Vardice A cena séria Acho que é só estúpida Acho que é uma falta De uma classe até Uma falta de civilismo E estas cenas Se aconteceu mesmo Como o Faro disse O Faro anda a tirar O teu moralismo Para cima dos outros Não é moralismo Parece um Zé da internet Porquê? Por estar a dizer Que eu acho que é uma estúpida Do carácter Tu levás as merdas da internet Para a vida real É isto que é uma estúpida Gritante E se aconteceu mesmo Como o Faro Diz que aconteceu Pois é Ponte e vírgula Porque levar Tu não estás a levar Do mesmo modo Mas não importa Voltamos ao tópico atrás Se ele fosse lá dizer Olha Não gostei daquilo Disseres sobre mim Estás a levar as merdas Da internet Para a vida real Para usar a tua expressão Mas é a forma como disseste É a violência física E a violência verbal Mas olha Isto lembrou-me De outro caso Que aconteceu esta semana Que foi aquela exposição E não é a primeira E espero que continue Gostava que não houvesse mais Mas certamente haverá E espero que continue Daqueles grupos do Whatsapp Ou Telegram Acho que é Telegram Em que o pessoal Partilha nudos O pessoal não Em que homens Na sua maioria Partiram nudos De mulheres De namoradas Pessoas com quem Já estiveram sexualmente E E eu lembrei-me disto Porque o Diogo Faro Quando surgiu Ganhou o meu respeito Pelo menos no meu radar Quando ele surgiu no meu radar Não o conhecemos Ganhou o meu respeito Por estar a trazer Assuntos como esse Aos de cima Porque é uma coisa Que me mete um nojo Seres humanos A verem outros Como mercadoria visual Para satisfação Ou o que for Isto A propósito do conteúdo Quem quiser procurar Pode ver Está a print disso Expose 21 É Expose 21 Exatamente Expose 21 É a conta do Twitter Se não me engano Que está a revelar Esses prints Mano Eu tenho uma teoria Sobre essas pessoas Muito engraçada Não é muito engraçada Muito engraçada para mim Que não tem piada nenhuma No geral As pessoas Que é Ou a maior parte delas Estás a ver Não tem São pessoas Que têm problemas Mesmo Ou seja Não conseguem Estar em sociedade Com pessoas Não conseguem Por elas próprias Desenvolver Alguma coisa Com alguém E se traídas Estás a ver E tens Psicólogos Ou então São pessoas Que Mano São muito amarguradas Estás a ver Aquela pessoa Que fez-lhe mal Ou é tipo Ou é mesmo Na área É exatamente Esta cultura De masculinidade Que vê dessa maneira Percebes-se que se tens nudos Páginas como não partilhas Etc Eu acho que É um É um caminho Estás a ver Que tu tens que fazer Perceber Eu agora percebo isso Tu também percebes isso Mas houve alturas Na minha vida Em que não era tão claro Houve alturas Na minha vida Em que E que eu não levaria A mal Se uma nude Que eu mandei a alguém Estás a ver Fosse exposta a minha Percebes Hoje em dia Tipo Eu levava Tão a mal Se me fizessem isso a mim Como se eu fizesse alguém Estás a ver Mano acho que Nós pormos nessa posição É muito diferente Porque E nós já falámos Que as nossas pilas Podem andar aí na internet Não mas Nós poderemos lidar Com a consequência Mas sem a tua cara Tu achas Achas que tu terias Os mesmos problemas Do que uma mulher Porque eu estou a ver Isso muito por esse perigo Não ia teor Não ia teor Mas imagina Eu não ia ficar Tipo magoado Triste Para mim Para a minha pila Está na net Sim Mas iria ficar Muito muito desapontado Com a pessoa Que meteu aquilo na net E já ia Outros sentimentos Mas já iam estar A ser Não a fotografia em si Mas outras coisas Pois mas Repara Essa relação interpessoal Que é o que estás a dizer A pessoa que partilhou aquilo Desiludir-te Acho que o estándar Tem que ser igual Para toda a gente Mas a nível social Quando nós vamos Emitir opinião Dizer que temos Esta intuição Ou fazer um julgamento Moral De praça pública Um alto fé O que é que seja Temos que ter Noção Do que estamos A fazer em grupo E quando em grupo Nós estamos a julgar E agora Há dois lados Parece Há um lado organizado E muito bem Disposição disto Haveria já o outro lado Mas na opinião pública Há o lado Que culpabiliza As mulheres Por se exprimirem Sexualmente De uma forma Tão livre quanto homens Vejam lá o conceito Que é aquilo Que é mesmo engraçado Que é aquilo Que nós homens queremos Exato Exato Sei que é a hipocrisia Isto tudo numa perspetiva binária Isto tudo numa perspetiva binária Porque se pensares Em pessoas não binárias Que temos Temos sido chamados Um pouco Essa Essa discussão E a vemos Trazer cá Pessoal Para nos ensinar Se trouxeres cá Se pensares Nas pessoas não binárias É Aquilo que eu já vi É um julgamento Um bocadinho diferente Não é tão moralista Quanto jocoso Imagina uma pessoa Transsexual Que ainda não tenha Computado a sua Transição Por exemplo Já reparaste Que Se isso acontece Se existem Por exemplo Lembro-me quando Não que ele seja Transsexual Mas o José Castelo Branco É uma pessoa Com uma identidade de género Que eu não conheço Mas com uma expressão De género Não binária Ou seja Ele pinta as unhas Desde há muito Põe batom Maquilha-se Isso é a tua expressão De género É a maneira como Tu expressas Pintar as unhas É uma coisa feminina É na perceção geral É uma identidade de género Não estou a dizer que ele é Em 99 Quando ele fazia isso Eu me lembro de ser puto E ver na revista Era claramente Não sabia se ele era homem Se é mulher Mas é a cor da unha Não é cor É pintar a unha mesmo De todo A não ser que fosse Mas não é só uma coisa Não é só uma coisa Mas é toda a maneira Como te apresentas Isto há uma coisa Muito engraçada Depois eu posso pôr Na edição Para quem estiver a ver No Youtube Que é a gingerbread person Tu tens a tua identidade De género Que é a maneira Como tu te sentes Tens a tua expressão De género Que é a maneira Como tu te expressas Tens o teu sexo biológico E tens mais uma dimensão Que agora não me recordo Mas houve uma altura Na minha vida Que eu queria pintar as unhas E não há problema nenhum Mas os meus pais me deixaram Porque era de mim Mas porquê que eu queria Pintar as unhas Sim E usar eyeliner Não era feminino Era por causa do Do Daniel Malek E usavas E usavas calça justa Como o José Castelo Branco E camisas de mulher E joelharia E batom É que não é só eyeliner E batom E blush Não tem problema nenhum Se o Portis usar Claro que sim Mas eu não te estou Calma Eu sei que me estás a fazer isto Eu estou a olhar isto Na perspectiva genérica E o José Castelo Branco Que recebe muito ódio Na internet Ainda hoje Como nós sabemos E bem Mas lembro-me Quando a certa altura Se falava de uma sex tape dele Acho que era com um homem E com uma mulher Que aquilo Era uma piada Era Não sei Não sei Não sei quantificar Se algo é mais degradante Do que outro Mas é um tipo de maldade Diferente A tua sexualidade em si Ser uma Ser uma piada Uma coisa É uma cena de círculo Percebes? É o que tu vai Acontece com mulheres Por exemplo Acontece Aconteceu Com a Foda-se A Kardashian Por exemplo Joaquim Kardashian Ela fez a sex tape Sim Mas isso A sex tape Não é um Aliás Isso mudou muito Paradigma A sex tape E não vejo Os comentários Disso Que é uma coisa Parece que há uma pedra No sapato Que ela tem Por ter feito aquilo Por ter reconhecido A fazer aquilo Sim Mas é diferente E é porque A Kim Kardashian Teve o percurso Que teve E acima de tudo Ela mudou muito Depois disso É isso Foi a passagem dela Para o sucesso Porque Sim Mas por que é uma pedra No sapato Porque é uma coisa Vista como uma cena Prejorativa Não deve Mas isso tem a ver Com a postura moralista Do sexo E agora Queres um outtake Sob esta postura Moralista do sexo Já podia ter partilhado isto No podcast Há muito tempo Desde que começou Mas nunca o fiz Que é O problema E não quero entrar Já nesta discussão Mas fica o aperitivo Para quando a tivermos Da prostituição E da legalização É o mesmo Do que esta perspetiva Moralista do sexo É claro que as coisas Têm que ser ponderadas E ser diferentes Não é o mesmo Exatamente Mas Vender o corpo É uma coisa legítima Porque se eu for Atleta de alta competição Se eu for Alterofilista Por exemplo Que é um desporto Que tem repercussões Até o final da tua vida A vários níveis Desde pressão arterial Até a tua saúde articular Óssea e etc Eu estou a vender Efetivamente o meu corpo Eu estou a perder Anos de vida Eventualmente Adopar-me e tudo mais Que essas pessoas fazem E não é visto Com a mesma perspetiva Moralista Do que quem decide Fazer sexo Quer saber uma coisa Sim Engraçada Isso Tu recebes dinheiro Eu até ponho das para um copo Sim Estás a vender o teu corpo Também Por exemplo Sim Está bom Exato De outra maneira Mas estás Isso também é verdade Estás a vender Estás a vender uma coisa Que até Se calhar Te é mais cara Na consciência De algumas pessoas Para mim não seria Mas que é a tua prole O teu código genético É a razão de estarmos aqui Mas tu não achas Que a prostituição Não vamos entrar por aqui Mas é só Imagina As pessoas terem Tipo As grandes entidades Tipo Imagina Há muita gente com poder Que vai tipo Não queria dizer As putas Parece-me assim Mas que usufruem Da prostituição Claro Se uma coisa Passar a ser legal Há registros Certo? É isso Mas a questão É a perspectiva Não Há aqui várias Minudências Que depois até Vou querer convidar Alguém que seja Feminista Abolicionista Há todo um argumentário Desse lado Mas eu não concordo Porque eu acho Que é idílico Sim Falámos exatamente Falámos com a Catarina No outro dia Que é idílico E é contextual E eu acho Que esse tipo De questões Devem ser reguladas Num fundamental Porque não vai Deixar de existir Por mais que proibas É como a lei Seca nos Estados Unidos É assim a dinâmica humana E se a dinâmica humana Fosse diferente De respeitar As regras Ou o que fosse E os sistemas humanos Fossem perfeitos De regulação Talvez eu pudesse Aceder mais A esses argumentos Sim Não E depois Vêm dizer Ah mas a prostituição É um problema de mulheres Tu não podes falar disso Pá eu tenho Algum conhecimento Sobre a questão Eu debato E eu estou a debater ideias Não estou a debater experiências de vida Claro que as experiências de vida Têm a ser ouvidas E eu já fui Já fui Já ouvi Experiências de vida Já fui Não ok Eu não fui Eu não fui Eu não fui prostituído Não me prostituí Não mas eu já ouvi As experiências de vida Já li Há muito Há muito Relato académico E não só E é muito importante Falar sobre isso E agora entrei aqui Num rant Mas é isso Mas é mesmo engraçado Porque imagina Se eu quisesse Eu estou com problemas financeiros Que eu acho que é uma coisa Legítima de pessoas Que estão em clubes de street Sim sim Pessoas que se prostituem Obviamente que há pessoas Que gostam mesmo E quem gostar Ó pá Ser melhor puta Conseguir cheiro E maior desigual Estás a ver Mas há pessoas Que se sujeitam-se Porque precisam de pagar As contas no fim É o que a maior parte Das pessoas Está disso Exato É claro É um problema Claro Exatamente Problema social Mas imagina Que isso acontece comigo Estás a ver Sim Se é um gajo Super bem parecido Sim Vais fazer uns bons trocos Vou fazer uns bons trocos Pode sim Mas porque é que eu não A coisa mais importante Que eu acho Em qualquer trabalho Que é que é a segurança Todas as coisas Que uma prostituta não tem Não tem Exatamente Só daí Só de achar que Uma gaja está ali No meio do mato É segurança É segurança social É pensão É pensão por invalidez Que seja Acidentes profissionais São os direitos da saúde Que a Ana Loureiro Também falou Exato É uma profissão de alto risco Tem que ter direito Porque é uma profissão de alto risco E não é só de alto risco Para a prostituta Também é uma coisa de risco Para o consumidor Para o consumidor Claro E estás a falar e voto Porque a maioria São mulheres De prostitutas Mas isto é Para o que quer Que se aplique Até porque Se estamos a querer Confrontar as barreiras Da sexualidade E a passar para um mundo Menos binário Temos que ver as coisas Noutro paradigma Para já ainda não Pá, tu tens um Eu não sei que jogador de futebol Mas é um jogador de futebol Muito conhecido Era ex-jogador de futebol Que jogava no West Ham Se não me engano Que teve um programa de carreira Aos 28 ou 29 Começou a fazer pornografia gay O gajo é hétero Tem família Mas para pagar contas É o trabalho dele É o trabalho dele Claro E a pornografia também Não é a venda do próprio corpo Sim, é isso Claro que sim O OnlyFans Que é visto como uma São estas Pequenas inconsistências Da sociedade Que eu acho imensa piada E depois podem ser discutidas No seu detalhe Mas o OnlyFans É visto como uma Ferramenta de empoderamento Porque liberta Muitas mulheres Da indústria De facto Muito opressiva Da pornografia Que é um meio Nojento Naqueles escalões O OnlyFans É visto como uma Ferramenta de empoderamento Feminino Outras formas De expressão Sexual Não podem ser De atividade sexual Não podem ser Mas será mesmo Uma cena de expressão De empoderamento Feminino Porque imagina O consumidor Quem é o consumidor? É o homem No geral Sim, sim Já vai Isto é um argumento Vai ser estúpido O homem hétero É o consumidor Sim Mas a média São 15 dólares Ou 20 por mês Não faço ideia Ok Vê aí a média Desculpa Acho que é importante Vê a média Ok É a mensalidade do OnlyFans Sim Quem é que dá os preços? Quem é que tabela os preços? São os homens? Não Não Tu estás a assumir Uma tabelagem Do lado da procura Mas o OnlyFans Esse mercado É um mercado em si E tem dinâmicas também Da oferta Vou te dar um exemplo De um caso Que eu estive Que eu soube Qual que estive A investigar Vamos pôr entre aspas Há uns tempos Que é o da Lena Rhodes Sim A gaja do Que namorava com o Mike Malek A Lena Rhodes Fez pornografia Para aí durante oito meses Em 2016 E foi durante três anos Ela dedicou-se Tipo Levou aquilo De uma maneira séria Fez os contatos Fez tudo o que podia ser Porque aquele era o projeto De carreira dela Eu não estou a dizer Que a Lena Rhodes É uma pessoa Hiperestável Não estou a glorificar Digamos assim A psique dela Para fazer isto Se calhar ela tem outros problemas Que eu desconheço Eu só conheço o trajeto De carreira dela Quanto é que é o OnlyFans? A média Para quem está No topo Do 0.2% Do OnlyFans É 20 mil por mês Não, não, não Queremos o preço Por subscrição Diz-me só o preço Por subscrição E o preço Por subscrição Isso não funciona assim Funciona Podia ter uma média Se não tem Não, porque tu escolhes Quanto é que as pessoas Podem subscrever Exatamente Mas imagina Há pessoas que levam 20 euros Há pessoas que levam 100 O caso estava a perguntar Do lado da procura Percebes quanto é que Uma pessoa está disposta a dar Não é isso Porque imagina Uma rapariga Criar OnlyFans É do outro lado É do outro lado A minha questão era Uma rapariga Ou um gajo Mas vamos agora Olhar mais para o lado feminino Se calhar estou muito errado Mas que procura Queira que tipo Criar OnlyFans Ela vai ver o mercado Vai ver tipo Vai situar-se Sim, vai dizer Pronto Estas raparigas aqui Estão a levar 20 euros Então eu Estas estão a levar Então o meu corpo Vale 20 euros Estás a ver Se calhar Estás a ver Se já é o homem Que está O homem é Quem está Está a controlar o mercado Nem são elas Porque se calhar Pelo Aço 40 Já não Não é A questão Imagina Porque tu estás a dizer Que as outras valem As outras valem porquê Percebes Porque aquilo é visto Mesmo como um negócio Lembras-se Quando tivemos aqui O David Bruno Que ele estava a dizer Que elas são Grandes mulheres De negócios Fazes promoção aqui Vais a este canal Aqui Vais a este podcast Aqui No caso da Lena Rhodes O OnlyFans não existia Mas ela fez aquilo Porque sabe que a indústria É muito lucrativa Do porno Eu acho Entrou Fez muito porno E tornou-se a pornostar Mais popular Continuou a ganhar E continua Imenso dinheiro Dos streams que tem Porque fez questão De negociar bem Usou-se Ela própria Como o negócio dela E a marca dela E ela negociou bem Os contratos que tinha Então continuou a receber Não recebeu à cabeça Ela fez uns bons filmes Considerados na indústria Ganhou um estatuto Ok, agora negociou isto E ficam 50% dos lucros Deste vídeo E ficam 70% deste E se calhar deste só ficou 5 E deste ficou a distribuição Então fartou-se de ganhar dinheiro E agora tem uma popularidade tal No OnlyFans Porque a propósito De todo esse estatuto Que ela própria criou Que é milionário É só do OnlyFans Pá, ok Mas nós estamos aqui a falar Tipo, eu não sou consumidor Do OnlyFans Tu és? Não Tu és? Não, então eu acho que Descobri a primeira vez Ontem um amigo meu Que já tinha Então eu acho que A melhor coisinha mesmo É chamarmos alguém Que tem Ou seja Alguma mulher ou homem Que tenha Não, podemos chamar Mas tu podes analisar isto Sempre do outro ponto de vista É aquilo que eu dizia Tu podes ter conhecimento teórico Não tens de ter experiência de vida É ótimo falares Mas eu já estive a ver Sim, sim Nunca estiveste no Reddit Nos fóruns do OnlyFans E não sei o que Olha, por exemplo Há em fóruns do Reddit Que eu gostava muito Em termos da minha autossatisfação Da minha masturbação Que ia lá ver Que era tipo Que era pornografia mesmo amadora Que é uma coisa que deixou de existir Nos tradicionais Sim, mas já há bastante tempo Porque as pessoas começaram A profissionalizar E isso é todo O outro lado da indústria Mas o Em que aquilo se tornou Em que aqueles subreddits Se tornaram basicamente Que eram Sexões porno Basicamente E tornaram-se Espaços de promoção Do OnlyFans Ah, ok Ok? Portanto eu já vi muito disso Repara que ela regalou os olhos Eu já vi muito disso Não, já vi muito disso No sentido em que Eu nunca Nunca paguei Que sou um forreto Eu nunca fui assim Mas já vi muita publicidade Para subscrever E já vi muito Porque aquilo é tipo É um teaser Tens tipo um minuto Dois minutos E podes ver E podes estar ali E como já é mais profissionalizado Eu já não curto tanto Eu sabes Houve uma altura da minha vida Já há cinco anos Que eu Que eu Tipo Come girl Estás a ver? Sim Só que eu descobri uma coisa É que muitas dessas Que estás-te ridículo Não me estou a rir Que muitas dessas pessoas Estão lá Mas estão controladas Tipo estão lá Imagina estou num quarto delas Que nem é bem um quarto delas Porque às vezes tu viajas Até para um cenário Ah, é que estão com outras pessoas Ah, toda uma promoção Porque isso é muito lucrativo Eu achei isto É nojento Isso é o modelo de negócio Das raparigas Não é nojento Para as câmeras Desculpa Nojento para quem está Não, claro Para quem está à volta Claro É tipo casinos Estás a ver? Sim, toda a maneira Como isso surge E se alguém quiser ver Não é documental Mas há uma série Que se chama The Doce Da HBO Que é muito fixe Que é sobre o nascimento Da indústria pornográfica Nova Iorquina Com o desenvolvimento Das cassetes E da distribuição Que está muito ligado também À proibição Da prostituição Ou do controle Da prostituição Por parte do município É muito engraçado Como estas coisas Todas as minhas De rome A certa altura Proibiram a prostituição Na zona onde havia mais Numa zona de maneta Na zona onde havia mais Empurraram tudo Para dentro de Bordeis Para no sentido De querer tornar Nova Iorque mais seguro É mais apelativo E tudo mais Mas também havia Imensa corrupção Os Bordeis tinham que pagar À polícia E tinham que pagar À autarquia E não sei o quê Para manter aquela operação Altamente lucrativa A funcionar E depois ao mesmo tempo Está a nascer a pornografia E deduz-se É muito interessante sobre isso Achavas uma coisa Que eu às vezes questiono-me um bocado E agora A minha sexualidade É que o que está na minha cabeça São coisas que eu não controlo Peço-me a ser desculpa Mas há merdas Que me deixam tipo excitado Que eu sei que não é bem certo Moralmente Moralmente certo Mas se eu sei Que aquilo está a acontecer assim Eu não consigo ficar excitado Percebes? Ou seja Eu tenho que saber Que aquelas duas pessoas ali Estão a fazer aquilo Porque querem fazer aquilo Porque me enreda Mas se eu vir que Há ali qualquer coisa Que não bate certo Eu não consigo Eu desculpe É como eu Mas é mesmo esquisito Porque porque é que uma coisa Na minha cabeça Eu acho excitante Estás a ver? Mas se eu sei o que está acontecendo Na realidade Eu acho tipo repugnante Percebes? Que é o mundo da fantasia E aí mano É tão mar... E aí mano Mas é marado Porque... Quer saber a coisa mais chucante Que eu... Tu não conseguirias ver Tipo algo Sei lá mano Se sentes que alguém Está a sair lesado dali Tipo... É chunga Pois é Não é isso Até cenas mal pagas Ou isso Imagina Pornamadora é fixe Mas se estiver a consumir Pornografia que não seja amadora Que seja mesmo Imagina que é uma câmera montada Eu não vejo isso Não consigo Ah essas merdas Exato Eu não... Por acaso Provavelmente já vi Não vou dizer que não Obviamente Mas não vou armar-me aqui No paladino Mas eu hoje em dia Se suspeito que a pessoa Não sabe que está a ser filmada Fico mesmo... Pá não consigo ver isto Não consigo sequer entrar no cenário Normalmente estou ali Estou dentro do cenário Não é a minha maneira de fantasiar Mas eu tenho que sair E... E não... E provavelmente isto Advem daquele meu repúdio Que falava anteriormente Das repercussões que têm Esse tipo de leaks Não é? Para as... Porque por exemplo A Kim Kardashian Voltando um pouquinho atrás Lançou A sex tape Ela assumiu Ela própria Quer dizer Não sei se ela lançou inicialmente Mas ela assumiu muito rápido E cavalgou nessa onda Acho que nisso até ela Fez bem porque estava A proteção da própria É marado É mesmo marado Porque eu faço isso mesmo Putida Imagina Mas deixa-me só dizer Sobre a fantasia Que agora lembrei Nas minhas explorações Do Reddit E sobre o que está errado Ou certo Vi a coisa Descobri Dos fenómenos Que mais impressão me fez E que me criou Um conflito interno gigantesco É um sobre Reddit Que creio já nem existe Pá eu vi aquilo duas vezes Mas foi mesmo a custo Foi como ver Sei lá Um vídeo de guerra Estás a ver Custa-te ver aquilo E eu estava a ler Aquilo era tudo Postos escritos De uma De Rape King Pessoas Mulheres Só me lembro De ter lido de mulheres Mulheres que têm a fantasia De serem violadas Então provocam a violação E aquilo traz-lhes Um conflito interno Algumas Porque se escrevem bem Ou da maneira como É isso que eu te vou dizer É isso É tudo Tudo que está em choque aí E eu já partilhei isto Com uma amiga minha E ela Ah não É fantasia delas Tens que aceitar Mas há imensas coisas Em choque Elas ficam traumatizadas Muitas delas Quando concretizam A sua fantasia Porque foram de facto Violadas Elas têm que jogar ali Porque o mundo Não é preto e branco O cérebro Olha é massa cinzenta Por alguma razão As fronteiras Edilam um instante E elas provocam Até aquele ponto Imagina Já ali Histórias de mulheres Que provocaram Até aquele ponto Para depois Para depois Tipo resistirem E nesse momento Sentem-se violadas Aquilo já é uma Violação efetiva Para elas E aí concretiza Essa fantasia Já li histórias De outras Que provocaram Até aquele ponto Mas depois quiseram ir Então não concretizaram E escrevem Vou tentar Para a próxima Porque aquilo é um fórum Basicamente E essas coisas Pá A mim deixaram Deixaram mesmo Estupefacto Atenção Vamos pôr isto No início Deste segmento Ok Não Não é comum As mulheres Fazerem isto Olhe para a câmara Não é comum Isto é Uma porcentagem Absolutamente residual É 0,001 Se vier algum bronco Com esta merda Mandem-no passear Já se sabe Que isto poderia ser Posto noutro contexto Marado Marado Pá lá está É aquela É isso Como eu te contava A bocado Obviamente são coisas Diferentes E isso aí Mexe com outra pessoa Até Sim Pode A nível jurídico Ser mais complicado E mesmo para a pessoa Porque se Após cá Muitas quem tem Depressão Sim Havia lá pessoas Que tinham ficado Com transtornos Muito graves Mas tu não achas Que fazia web Porque imagina Há merdas sexuais Que as pessoas têm Que guardam para elas E depois vêem-se Tipo Posso dizer isto Num fórum Mas eu posso falar Num fórum Porque ninguém sabe Quem é que eu sou Mas se calhar Se vésse a falar Com alguém Com um amigo Com uma psicóloga Não achas que ia ser Muito mais tipo Mais livre Não sei Às vezes pode ser Mas a ideia Da validação Não pode ser obtida De outras maneiras E essa Vou Por exemplo Eu vou Te dizer Eu até cheguei Aí Porque Porque eu estava Estava a ver Muitos fóruns Mais exclusivamente Masculinos E femininos Mas desviantes Por exemplo Já falei aqui Do Nofap E o Nofap Cheguei lá A partir do MGTOW Que é Men going their own way Que são homens Que dizem As mulheres são nós Não queremos mais nada Estas mulheres para a vida E tipo E basam E depois o lado oposto O comportamento desviante Basam Ou seja Querem viver a vida Sem mulheres E começam a objetificar Tipo A mulher é só um instrumento Porque se rilhar muitas Essas pessoas Vai pegar aqueles grupos De pizza De telegrama De trocar fotos Sim Era a ligação Que eu ia fazer Estas pessoas São altamente frustradas E provavelmente fazem isso Naquele fórum não Porque naquele fórum Nem sequer podes mostrar Que te sentes atraído Por uma mulher Percebes São pessoas que acham Que as mulheres São nojentas Porque Estás a falar Pessoas que foram traídas Em casamentos Sim São pessoas traumatizadas Que lhes roubaram os filhos E pronto Algumas podem ter Mesmo uns devidos Mas aquilo São histórias de vida Porque notas claramente Que é assim E depois há aquela Para os homens Hã? Há para os homens Há menos Porque aqui Porque aqui a questão é O que é que eles odeiam? A emancipação feminina Ah Percebes? Sim Porque imagina Há uns que foi tipo Eles Tu vês claramente na história Nós tínhamos um casamento perfeito Alguns Não todos Nós tínhamos um casamento perfeito Mas ela começou a trabalhar Pá Não Não Exatamente Ela limpava a casa Pá 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 Ela limpava a casa Fazia tudo Mas depois Ela E porquê que ela Porque é a versão Muito idílica Tradicional que muita gente tem Idílica para eles E depois Ela traiu-me Levou-me o filho Puta Odei mulheres Depois quatro ou cinco Desgostos amorosos E odei mulheres Pronto E do outro lado Havia uma necessidade De legitimação Do outro lado feminino Digo eu Através de um fórum Onde as mulheres Expunham Eram maioritariamente mulheres Embora não se houvesse Bastantes homens Eram tipo 75-25 A expor A javardice que fizeram Chama-se Ou está aqui a fazer esta publicidade Stupid Sluts Club Em que as pessoas iam para lá Contar promenorizadamente As suas aventuras sexuais De toda a promiscuidade E traição Sem julgamento moral Era um fórum só de partilha E é fascinante Até na maneira Como as pessoas contam as histórias E nos fakes que vês Claramente Mas bem Não bro Eu acho que isso é marado E estás e estás Eu estou a gostar de te ouvir a falar Por isso é que nem estou a falar muito Mas eu acho que é mesmo complicado isso Acho que são Acho que devíamos ter aqui Alguém tipo Competente A falar connosco Sobre Tipo um psicólogo Competente a falar com Tivemos a Tânia Podemos ter falado estas coisas Sim tivemos a Tânia Olha a Tânia tem que voltar Mas foi assim Mas podemos ter aqui Mas cara a Tânia não está muito Por dentro disto Não estou a falar Porque eu acho que é mesmo marado Porque quando conheces E coisas E coisas Tipo sexuais Que Mano Tu podes ir a toda Podes ir a atrações Que A monogamia Que tem Imposta As formas como tu tens que lidar Com as merdas que são impostas Isso também cria Coisinhas de introdução Que depois Inevitavelmente podem Desapontar pelos portos Olha Apetece-me Escarafunchar isto Deixa Bestialidade Zoofilia Ah Bruno não Não faço isso É absolutamente reprovável Por causa do podcast Do podroast Não foi Não é Foi porque há bocado Mencionamos isto Mas agora lembrei Eu acho que aí Há uma claríssima linha vermelha Claríssima O animal Pode sentir prazer Eventualmente Como interessa Mas Não tem capacidade De dar consentimento Exatamente A não ser A não ser Aquelas histórias É que o animal procurou De cães Exatamente Que lambem Que lambem De página de Itália Do pessoal Há muitos filmes Têm esses Pois Porque tem manteiga De amendoim Não sei Não sei Imagina O meu cão O meu cão Cita-se muito O teu cão Fode umas pernas É isso Como todos os cães Que existem Não mas Eu vou agora Dar o exemplo Depois de eu terminar Uma relação sexual Se estiver com o meu cão Ele está muito mais ativo Em relação À minhas zonas de Itália Se eu tiver tempo De cuecas ou assim Ele salta Começa a cheirar Obviamente Há ali fluidos envolvidos Que aquilo também reage Percebes O animal pode ter vontade De fazer coisas contigo Mas É um outro ser vivo Acho que vemos Da mesma maneira Que vemos humanos Ou dá consentimento Ou não dá Não sei Agora que penso nisso Pode haver um consentimento Exato O que é? Não 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 Porque se eu equiparar A vontade Se eu não achar Nós somos humanos Somos superiores E temos livre-arbítrio Que Deus ou o Big Bang Nos deu Então para isso É uma coisa que estás a dizer Que um gajo de 40 anos Pode traçar uma miúda Ou uma mulher de 40 anos Pode traçar uma miúda de 10 anos Meio porque era Não Porque não há Não há Não Calma Calma Deixa-me dizer-te Porque os humanos Têm um processo de desenvolvimento Psicossocial Que nos animais Termina muito mais cedo Não sabemos Não Calma Eu vou-te dizer O que eu aqui estou a dizer É o seguinte E estou a colocar apenas a hipótese Sim, eu sei Estou a pensar Como está-nos a fazer há pouco Se eu equiparar Um Um animal Em termos moral Em termos de valor Daquela vida E da responsabilidade que tem A um humano Ok E aquele animal Consentir completamente Na relação sexual Eu não sei Isso tinha que ser muito bem Averiguado Eu posso julgar isso? Por ou não? Mas tem certeza É como um gajo É como um macaco Que depois a cita apareceu Por isso vamos com merdas Olha Eu volto Porque foi um Um morcego Ou não E veio o coronavírus Foi um macaco Se calhar foram as duas elaboradas Estava mesmo a chegar ao cenário Desta questão Agora vou ficar aqui paralisado Chega Chega Eu estou a perceber o que tu queres dizer Mas tipo Há uma para mim Isso aí Que é? Ah, só por causa A cena das crianças Tenho que deixar isto bem claro O desenvolvimento psicossocial da criança Não está feito Nem biológico Nem bio Nem psico E tu não sabes o que o animal está ou não E atenção Até podes dizer Pessoas de 35 anos Que não estão desenvolvidas nesse sentido Não é por aí Agora tens que ver uma regularidade Para fazeres o teu julgamento sobre as coisas Certo Porque eu olho Eu estou a pensar aqui Porque eu estou a distanciar-me ao máximo Porque eu Cada vez que saio de uma cena de bestialidade De zoofilia Pacho nojento Aliás Eu deixei de ver Black Mirror Por causa disso Pois Não podes mano Tu não podes fazer isso É crime É ilegal Sim, neste momento Não podes comer uma ovelha Não podes comer um cão Eu chegasse a casa e visse-lhe o Nuno Luz A comer o Fox Fudei as cordas O Nuno Luz O Fox é o teu cão O teu lobo Pois Sim, sim Ou chantagear água E trabalhar para a cica Vamos ver aqui Deixa-me colocar aqui a questão Da legalidade Ou da legitimidade Porque isso é legal E nesses casos Como não há uma Não há sequer Não há um ponto muito vago Eu estava a fazer um exercício de extremo Do raciocínio ético Pó, eu volto ao início E digo Não, obviamente que tem que ser assim Porque tu não sabes Nunca vais saber se o animal Consentiu ou não Agora Mas consentisse Mas é isso que eu estou a perguntar Se tu conseguisses saber Que existe um consentimento genuíno Imagina que uma girafa Se apaixonava por mim Uma girafa apaixonava-te por King Kong O King Kong apaixonava-se por mim Não, o King Kong apaixonou-se por aquela geija Ah, sim, exatamente Exatamente, sim, sim Tu estás-me a dizer que Se uma girafa Se apaixonasse por ti Sim E se quisesse que tu a traçasse Sim Que Somos a favor do amor Exato É isso que eu estou a tentar escrutinar Entendes? Mano, mas Imagina Mas isto até só poderíamos considerar Se calhar mamíferos Imagina que aparciétias São as peças mais Olhe uns golfinhos, meu Os golfinhos Elefantes Não, mas os golfinhos Os golfinhos Trazem sexo sempre por prazer, simplesmente Sim E não só E violam outras espécies Exatamente Ou seja, têm uma vontade O sexo está muito Está muito ligado à maneira como nós vivemos em sociedade E com o desenvolvimento Sim, mas acho que são os únicos animais Que se acredita que Fazem sexo por prazer Sim, sim Por isso é que Não somos nada os únicos animais Não, os golfinhos Os golfinhos Os golfinhos Os macacos Os macacos é uma troca Por prazer, sim Os bonobos Os bonobos Sim Mas não é só Não é só É uma questão É uma questão de estatuto Também na sociedade A tua atividade sexual Nessas sociedades primatas Porque o prazer é sempre discutível O que é que é prazer Tinhas que ter E eles tinham o que estar Até para ter é discutível Já deste foda E já deste foda Claro, claro Certo É verdade Mas para testar isso Tinhas que ter tipo Uma máquina ligada ao cérebro Quando eles estão Quando eles estão no ato E ter muito bem mapeado O que é que é o prazer Naquele ser vivo É diferente O que é que é o prazer para ti Às vezes Exato O que é que é o prazer para ti Claro Quantas vezes Depois de um orgasmo Te sentes completamente vazio Mas no mau sentido Às vezes é no bom Sim, não é isso Mas há imensas vezes Que posso fazer Tensamente toda a mesma coisa Os processos E está tudo igual Mas há dias Que não tenho tanto prazer Como o outro Claro Mas eu gosto Gosto dessa teoria Se os animais Descem Se eu tivesse aqui o Carlos E se um E se um leopardo Quisesse O leopardo Era a maior idade Sim Um leopardo adulto Dois anos Como convenhamos Um leopardo dois anos Três Já é uma coisa adulta Achaste tu Pois Não Não está a dizer Se tu encontra com o leão Com dois anos Se é coisa para ir sozinho É porque já tens Uma fase adulta Microfone Se o Carlos Traçasse o leopardo Ou o leopardo Traçasse o Carlos Claro É isso É isso que eu estou a pensar Por isso é que eu pensei Naquele caso Em que o cão Lamba o genital Porque tem manteiga na manilha Mas o que é que é o leopardo Porque a iniciativa É unidirecional O cão É uma atividade sexual na mesma Se o cão Se o meu cão Se o meu cão decidir Lamber o meu escroto Sim Eu não tive Eu nem consenti Obviamente que não Mas não vou prender o meu cão Não é? Mas ouviu louco Se calhar é a cena da raça Calma Calma Mas o que for No caso Isto é muito fácil de pensar Porque tu estás a dormir Imagina que estás a dormir na selva Ok? E chega lá um leopardo E te viola efetivamente E tem relações sexuais contigo Ok? Tu acordas Calma Não imagina Estamos aqui Num Rick and Morty Da situação Exatamente Vamos ver como é que O parte te viola É isso O parte tem um pênis Mas eles sabem Não é que igual ao teouro Calma Imagina que havia uma compatibilidade Não é isso que eu estou a dizer Eu não estou a falar Da impossibilidade Falou um gorila Que é mais contido com o seu humano Desculpa Eu não estou a falar Da impossibilidade física Ou biológica Eu estou a falar Da possibilidade ética Chegava também a fazer Entendes? Imagina que de alguma maneira Que de alguma maneira Pode ser um cão Eu estou a dar o exemplo do leopardo Para ser o animal mais chavagem O leopardo Tinha sexo contigo E tu acordavas no meio daquilo E gostavas Ok? E a partir desse momento Já estavas a gostar De ter sexo com o animal Quer fosse a penetração Tu ou dele Ok? Já estás Já estás a ser zoófilo Certo? Já é censurável? É Não é hoje em dia Eu não potei ser ilegal Não, sempre não Porque há 10 mil anos atrás Isso nem era uma questão É censurável agora Porquê é que é censurável? Ah, mas Porque tu Não tens como comunicar És o ser Daqueles dois Tu és o ser superior É isso Mas foi exatamente isso Que eu disse de início Eu não acho que nós sejamos superiores Nós somos intelectualmente Calma Nós somos Em termos computação intelectual Somos muitíssimo Mas a questão é Isto não é só moral Pai não E o que é que é ser superior? O sexo não é só cabeça Pai não O sexo São hormonas São sentimentos São comportamentos Aprendidos de maneiras diferentes Parece-se aqui A fazer-me uma apologia Da bestilha É mesmo Está aqui Eu estou a gostar De desconstruir isto Estou-te a gostar Acho interessante Super interessante Não tenho resposta para ti Porquê? Porque se calhar Aqui agora vou dizer uma coisa Não, não vou dizer isto Não posso dizer isto Não posso dizer isto Não, porque vai ser Não vou Mas imagina É a mesma coisa Que se chegaste aqui Se calhar uma raça alienígena Estás a ver? Mano E sim Mesmo diferente de nós Calma Mas E se Tivesses capacidade comunicacional Com essa raça alienígena Não tens? Não tens Não há forma de comunicar Não há forma Tipo não há nada Tipo não há nenhuma coisa Estás a ver? É só por gestos Ok, ok É tipo cães Estás a ver? Uma cã que é comida Mas é uma forma de comunicação Sim, mas isto não é essa Eu estou a falar de fala Repara E completa compreensão Tu não tens completa compreensão De que é ao certo? Oh bro Está bem Mas eu consigo dizer-te que sim ou que não E tu consegues compreender Sim ou não Mas é que tu não tens completa compreensão De... O sim ou não É uma coisa que nós temos que justificar Para impor a nossa moralidade A nossa legalidade Pronto, Chico Mas é o que está certo Completa compreensão De nenhum fenómeno Entre dois seres humanos Tu não estás na cabeça Da outra pessoa Espera que venha o Neuralink E aí terás uma hipótese Senão não tens Não sabes o que é que está a passar Na cabeça da outra pessoa É verdade E no corpo Mas pelo menos tens um Quantas vezes é que seste Que sim quer dizer que não? Ah, é ficar a fazer horas extras Fico Sim, fico Por exemplo Mas é diferente Se eu realmente quisesse dizer que não E essas horas extras Não me fossem dar um benefício Eu diria que não Eu estou com ele Custa-me estar com ele Em vez de estar contigo Mas nada Tem que estar por ele Não, mas é que Tu podes dizer que sim E não podiam sim Não estamos a fazer A questão sexual é o epítomo Mas há todo tipo de Se alguém está a dizer a verdade Ou mentira Mas independentemente Tu quereres realmente ou não Estás a dar o teu consentimento A uma pessoa Para fazer algo Sim, isso também é verdade Ponto Independentemente Eu posso não querer Ir-te levar a casa Mas eu vou-te dizer que sim Então tu vais aproveitar Que eu te levo a casa Para o momento que eu não queira Ponto Mas tu não te vais virar para mim E dizer algo A questão é se eu sei Que tu queres isso ou não Mano Mas eu sei que tu queres ser Prejudicado ou beneficiado Não é questão Porque eu não sei Se isto aqui Queres ir para a boleia Vamos à boleia Concretizando a máxima abstenção Eu não sei Estás a dizer no caso Que eu serei o abusador E que tu dás o consentimento Para eu-te abusar No caso de uma boleia Sim Mas a tua motivação Pode estar em vários pontos diferentes Pode estar no ponto De Eu até quero levar este gajo A casa Porque Porque me vai dar Uma melhor relação com ele Imaginando que não somos Tão amigos como somos Percebes Porque me vai dar Uma melhor relação com ele E se calhar eu quero Fixe Dou o meu consentimento Para isso Mas tu tens Uma intenção Completamente diferente E às vezes Não precisa de ser Tão clara assim Tu nunca sabes Verdadeiramente Qual a tua intenção Ao fazer algo Não se trata Do que está por trás Mas eu estou-te a dizer Faz Eu faço Estou-te a dizer Potos Pronto E no caso É o leopardo Que está a penetrar O anos do Castro E onde é que está o Potos Do Castro? Sim Quando ele acorda e gosta E fica lá É isso que eu estou a dizer O leopardo disse Podes Porque foi ele Tomou a iniciativa O Castro acordou Gostou Ficou lá E podes continuar O leopardo inicialmente Não perguntou nada Pois Aí já a quebra Agora a questão é Como isto é uma construção Intelectual Não podes julgar o leopardo Pelos teus parâmetros Mas pois Quando tu acordas Tens que ser julgado Pelos parâmetros dos humanos Exato É isso Tu aí Exato Quando tu acordas E o que eu estou a dizer O parâmetro humano Deve ser em todas as situações O não redondo Como é agora E como eu concordo Que deve ser Para a aplicação da lei Sim Ok Mas imagina Que tu acordavas E gostavas Pronto Está aqui O leopardo Olha Para começar Gostei muito desses agudos Mas Mas agora vamos Tu não podes fazer Tu não podes fazer Tudo o que gostas Meu querido A vida é uma merda Eu sei Eu gosto de andar nulo Ah bem Mas o que Exatamente o que eu estou a dizer aqui É que aquilo que tu podes fazer Ou não podes fazer É negociável ao longo do tempo Claro E deste tipo de raciocínios Claro Claro Não é Mas eu espero que nunca na vida Este teu raciocínio Daqui a 200 anos Apai em este vídeo na Neto 300 E pense Se calhar tinha razão Vamos agora pinar tudo Tudo que se mais está de pinar Quero, quero, quero Isso vai ser um registro seminal Mas espero que vejam tudo Se não Isto já vai longo Eu sei Mas tenho que dizer Para verbalizar É a primeira vez que estás a pensar nisto É a primeira vez que eu estou a pensar nisto Porque normalmente Eu quando trago por exemplo aqui coisas Eu já pensei Mas tu não podes Estão no meu arquivo Já li sobre isso Mas tu não podes Tipo Tu não Imagina esta questão Esta questão Esta questão Hoje em dia Neste momento Dia de 20 de junho Nem sei que é De 2021 Sim Moralmente Errado Bro Bem a quem vier Hoje em dia Errado Isso é diferente Não Daqui a mil anos Se já houver Imagina que os liopardos Imagina que há uma raça que evolui Imagina que há uma raça de macacos Daqui a 10 mil anos e evolui Sim Estás a ver? Mas não há um má, não? Sim Mas consegue Sim Consegue Ok Consegue comunicar-te verbalmente Sim Essa não é a única forma de comunicação É isso que eu estou a dizer E o que eu estou a dizer é que Nós temos uma Por exemplo Olha agora Já nos vamos alongar imenso Mas isto mistura aqui dois temas Há uma corrente E eu achava que era tanga Mas afinal Tinha algumas representantes Há uma corrente feminista Que é a favor da castração dos cães Porque as cadelas Não dão consentimento em muitos casos Como é que elas sabem, bro? Mas estás a ver Exatamente Porquê que nós? Como é que tu sabes o consentimento do animal? Imagina Essas causas Não usa bandeira do feminismo nessas causas Eu também acho que não Porque isso descreveu completamente a coisa Imagina Não sou feminista São tolas Não, mas atenção Essa não é a única bandeira Isso é uma coisa que defendem E eu como Académico Não gosto de usar esta expressão Mas académico Da área dos estudos de género Também digo isso dos pandas e dos cabalos Os pandas Eu como académico Da área dos estudos de género Tenho que respeitar Outras correntes de feminismo E posso fazer-lhes a crítica E faço-lhes nesse caso Filosófica como Acabei de fazer Passo-me a culpa do que disse Não quero dizer isso Há várias perspetivas diferentes Do feminismo Que tem que dialogar Exatamente o abolicionismo Se tu me disseres assim Se tu me disseres desculpa Se tu me disseres assim Há raças de animais Que são violadas Propositadamente Por quem bebe leite Estás a ver Que as vacas produzem São violadas Só para produzir leite Sou contra É isso ou contra Para violar porcos Etc Só para produzir alimento Completamente contra Que eu sou Se um cão Pina uma cadela Ou se um leão Pina uma leoa Bro Eu não faço ideia Como é o comportamento Aqueles animais Mas imagina Agora vamos criar um tribunal Para animais É isso mesmo Agora imagina Que tu sabes Perfeita A cadela está a tentar fugir Ou o que seja Porque são esses os casos Entendes Porque a cadela está a tentar fugir Não quer mesmo Cão está a tentar montá-la A cadela está a fugir Fugir Isso não acontece Quem diz Acontece Exatamente A questão é Pelos nossos padrões Que nós construímos No nosso desenvolvimento Civilizacional Aquilo é uma violação Mas não podemos aplicar Agora quando se misturam Estes dois conceitos Que são as espécies A tua perspectiva Muda radicalmente Sim mas isto tudo Nós domesticamos os cães Então vamos até fazer assim Louva a Deus Mulheres Tudo para a prisão Que as matam Exatamente Imagina Nós é que domesticamos os animais Certo Só aí já estamos a impor A nossa força Exatamente Para se dizer sobre o outro Por isso é que eu sou a favor De uma equiparação Em termos de espécie E tu não dizes Nós somos superiores Pô não E não somos Somos diferentes Em alguns contextos Em alguns contextos somos Em outros não Olha Mete-me a nadar no Ártico Ou na Sabana Oral E vai dizer a orca Que eu sou superior a ela Só sou superior No Tier Zoo Quando tenho milhões de pessoas A se fazerem uma rede de estrutura Só sou superior àquela orca Porque tenho uma bazuca Que foi criada com 3 mil anos de ciência Portugal agora também tem uma bazuca And the Tony Coast Não, mas Tu percebeu que eu não digo que és superior Eu percebi Mas a ideia é desconstruir esses conceitos E ver se eles fazem sentido O Donnie Dark tem uma cena incrível sobre isso Uma cena no Donnie Dark Incrível sobre isso Que é quando ele está na sala de aula E diz que os coelhos Estavam a falar de coelhos Ele diz que os coelhos São ornis engraçados E quando tu és a ornia engraçada A tua vida é incrível Estás a ver? Ou seja, não têm a percepção Não sabem o que é que é uma fotografia Não têm a percepção Sim, sim, sim Ou seja, obviamente Que mete o ser humano Acima do animal E eu acho que há A nível de emoção, compaixão Nós temos Pronto, temos outras coisas Que os cães não têm Sim, sim, sim E estou a pôr um cão Porque é um animal Muito próximo de mim Não, mas repara Tu tens coisas A lealdade que os cães São capazes de ter A maior parte dos cães Tem a regularidade A lealdade dos cães É uma coisa que tu valorizarias Tu valorizas muito nos humanos Acho que é quase inacreditável Para um ser humano Ser leal àquele ponto Que os cães são capazes de ser E um gato alienado E aqueles memes De que o gato é manipulador Tu não sabes a intenção do gato Tu não sabes se ele está mesmo A manipular-te Simplesmente Porque já se adaptou Ao longo dos milénios Àqueles de sua vida Não, os cães Os cães manipulam Os cães manipulam Os humanos A brava Não, os cães fazem muito isso O meu, por exemplo Não, mas estou a falar Do gato no meme Porque diz que os gatos Os gatos mandam no mundo Na verdade Porque há algumas dinâmicas Que é como aquela teoria Do Diogo Fardo Há bocado Tu não consegues perceber Qual é a intenção Daquilo que o gato está a fazer Vem aqui Dá-me a festa Salta Volta Os cães São muito mais manipuladores Nesse sentido Da minha perspectiva E do que eu sei Sim Mas os gatos Podem ser mais refinados Por isso é que se diz Aquela astúcia felina Os gatos são chatos Alguns Sim, mas são Mas são Mas sim Claro, claro que sim E eu tenho uma gata E adoro Voltamos ao bebê Essa vida saudável Sabe, queres fazer a coisa Mais ágil o Rogan Que possível Neste podcast O que é? Já que estamos a falar Daí mais Quem, quem há O Nuno Luz Ou um Sparta É um Sparta É isto Já estamos aqui Uma hora a falar sobre isso E pronto Milhões de views Acabou para o que é Não, não, não Mas tinha que ter Uma substância Um bocadinho diferente É, mano Mas sabes Sabes Vamos fazer um exercício Do UFC Inter Não Interespécie Olha Há imensos canais de YouTube Que fazem isso Mas olha Agora falar Tipo Gorila Se fores a ver Os americanos tiveram O Mayweather e o Floyd Sim O Mayweather e o Floyd Sim E o Logan E o Logan Nós temos isto Os americanos tiveram Youtubers contra TikTokers Vamos fazer tipo Celebrity Box Exatamente Quem é que entrava? Celebrity Box Não sei Mas eu gostava De ir à genes Dessa questão O que é que estava Por trás Qual é que é o conceito Por trás disso É, imagina O Diogo Faro e o Nuno Luz Não gostam do outro Então vamos pôr-los no ringue amanhã Então é o mais forte Não, não é amanhã É daqui a três meses Tem que se preparar Está uma preparação E aí é a dedicação Da pessoa que conta Exatamente Mas repara o que estamos A promover aí Violência Sim, não só Mas eu acho Não, desporto É uma violência com reiras Sim, sim Mas não deixa de ser violência E a resolução dos problemas Para essa via Ainda por cima É uma coisa muito romana Estás a ver Ainda por cima Ainda por cima monetizava Na economia da atenção Que não é propriamente Uma coisa moralmente correta Ah, eu vi O problema é nós confundimos Tudo o que é popular Com o que pode estar certo ou errado Mas o que eu estava a dizer é Tu aí estavas a premiar Imagina O Diogo Faro Que é mais pequeno É mais pequeno, não é? Muito mais pequeno Treinava muito E derrotava o Nuno Luz Nesse combate Nem tinham pílios para isso Espera aí Depois ele era o vencedor Tu estavas a premiar O comportamento do Diogo Faro Quando na verdade Ele teria Para treinar e vencer Aquele combate Teria focado toda a sua energia Naqueles três meses Por despeito Ao outro ser humano Para o magoar fisicamente E emocionalmente Porque uma derrota No olhar público É sempre dura Se calhar não O cara está a perceber O que eu estou a dizer Não há se calhar não Tu estás a premiar isso O Diogo Faro Não há se calhar não Tu estás a dizer Tu vais ter a oportunidade De fazer isto Ok? E se for ao contrário Vais estar a premiar O gajo maior Que bateu no fraquinho Que é aquela percepção E se o pensamento dele Fosse simplesmente querer ganhar Não interessa qual é o pensamento dele Interessa a percepção social O público para a pessoa Exato Ok Mas é muito engraçado isto Que é Se todos os problemas do mundo Fossem resolvidos com duas luas E um ringa Como bom é que isto estava? Estava melhor É uma coisa má Aquela ideia Imagina Os campeões gladiadores Em vez dos exércitos Encontram-se no campo de batalha E os comandantes dos exércitos Encontram-se também E dizem Olha não vale a pena Como no Aquiles Mandou um e eu mandou o outro Mandas o campeão E ganhas a batalha Oh não Eu não fazia isso Não não Oh artista És tu Comandante Tu é que estás aqui A criando a porrada Calma 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 Não 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 Mas tu fazes todos os problemas do mundo Eu pensei logo em guerras Sim mas se vieram guerras Exato Exato E o Hitler E o Hitler fazer o que? Andar a porrada E deixar uma de duas pessoas Não Mas assim não está a fazer O problema da política É que não é resolver problemas Teus Percebes Não é resolver problemas individuais É porque resolver problemas coletivos Não botéis O Hitler não estava sozinho Infelizmente Sim mas imagina Guerra fria Ias fazer milhões e milhões E milhões de combates de boxe Já tens de escolher um atleta Tens de ter um campeão Tens de ter um representante Tens de ter um representante Para aquela causa Mas por que caso é Portugal? Acho que é muito mais fácil Arranjar os partidos políticos Mas a questão é essa Depois o que é que é a valência? Repara O que é que é a valência? Tu pões dois políticos Pões um deputado do bloco E um deputado da iniciativa liberal À porrada O caso só poderia ser o Coutinho de Figueiredo Portanto vamos pôr o Fábio de Figueiredo Para ser o Figueiredo contra o Figueiredo Eu punho o Luís Monteiro Está habituado Pronto Desculpa Desculpa Vou procurar não me pronunciar sobre esse assunto Que está nas mãos dos tribunais Filha da mãe Muito bem metida Claro que foi o primeiro que eu pensei Mas bem Estava aqui no ar o apanhar Exato Pronto E havia esse combate entre dois deputados O que é que tu estava Quem ganhava Passava a lei Ganhava o voto O que fosse Quando há confrontos entre grupos de pessoas Será que a política A democracia é aquela solução imperfeita A democracia não é um ringue É falar Ok Mas os problemas do mundo passam muito pela Por coisas democráticas Certo Hoje em dia Democráticas Mas na altura não Na altura era morte Era morte Exato Mas ainda hoje em dia Hoje em dia é Mas hoje tens muita De facto São dois mundos diferentes Há outros tipos mais sofisticados de combate Por exemplo A China Ninguém se aleijava Está bem Mas não é isso Mas não é isso Mas Fazer valer os interesses De grupos de pessoas É complicadíssimo E com números Tu continuas a ganhar Temos o exemplo da China A estratégia é que tem que ser Um bocadinho diferente Mais coordenada E tudo mais Mas não deixa de ser perigoso Porque a China não é provavelmente Um Bro Eu acho que Imagina Mas tu tens aí Uma fonte de entretenimento Brutal Mas não pode ser tudo entretenimento Eu adoro Tu podes tentar tudo Podes tentar tornar tudo entretenimento Eu acho que sim Mas não podes perder os valores bases Core values Percebes? Sim, mas Há uma coisa muito engraçada Que é gamification Por exemplo Tu aprendes através de um jogo Quando tens Olha O Duolingo Aplicação de telemóvel Faz de aprender uma língua Um jogo Tem as mesmas dinâmicas Que o Candy Crush E tudo mais Mas as boxe são desporto Calma Calma Mas o boxe não é uma gamification O boxe é um combate A questão no Duolingo É que tu nunca perdes Percebes? Tu só ficas parado Mas tu estás Mas ninguém vai ver Uma pessoa a jogar isso É entretenimento Não Não Individual É para as pessoas que estão a fazer Transformas Uma coisa que era penosa Olha Imagina-te nas aulas de francês Tiveste francês na escola Oui, oui Imagina-me que odia-se Réjoli Pronto Tiveste francês na escola Detestavas as aulas, não? Tive espanhol Tiveste espanhol Pronto Gostavas Tu és um gajo com alma latina Adoro espanhol Pronto Mas imagina que tinhas francês ou alemão Ok? Pronto Tinhas alemão E detestavas É chato aprender alemão Toda a gente diz Há quem tem muito gosto Mas é uma O que o Duolingo faz É dar-te gosto É tornar aquilo entretenimento Aprendes alemão Sim, sim, sim Isto transplantado Para o campo da política Das relações internacionais Podias tentar transformar Em entretenimento Mas o que tu disseste foi Tens aí uma grande fonte De entretenimento Calma Tens uma fonte de entretenimento Mas só por ser entretenimento Não é necessariamente bom Mas vamos para quem? Tipo o Hunger Games Sim, não Imagina se vai morrer Mas não importa Ó Castro Mas a questão não é Se vai morrer ou não Não é se é mal Então quer dizer Se fosse um jogo de futebol Entre 5 deputados do bloco Olha Castro Então faz assim Então imagina este futuro Ok? Dá-me esse futuro Ok Agora Temos um Olha nós achávamos Que ia haver uma Que ia haver uma Terceira guerra mundial Lembras-te do início de 2020 Sim Provocada Por um conflito Entre o Irão E os Estados Unidos Imagina que isso era resolvido Com um combate Pois desculpa Então já pensava Que já tínhamos passado isso Tipo já não é decidir Coisas mundiais É só uma empurrada Deixar as pessoas Tipo bifes E as pessoas viam Dentro de pessoas famosas Eu acho que era ilariante Imagina Já já passá Mas não vamos decidir nada Mas isso é o que está a acontecer Nos Estados Unidos O que tu estás a fazer Não é uma Não é bem bro É exatamente o que está a passar Nos Estados Unidos Mas passar para Portugal Pois Espera aí Ok Então há aqui uma questão Eu pensei que tu estavas a falar Disso de um termo muito abstrato De que não se estaria a passar nada Mas tu estás a tentar Transplantar aquilo que começa a passar Nos Estados Unidos Para cá E nos Estados Unidos Génios do marketing E da influência Como o Jake Paul Utilizam isso a seu favor E mesmo que não haja nada Que começam a criar Sim Ok Porque é isso São histórias São histórias Porque tu desconstruíste logo Onde sejas que hoje em dia era E é Nós estamos a falar Isso era fixe há mil anos atrás Quando as pessoas iam todas Tum 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 E era muito Hoje em dia Estou que estás a fazer isso Não havia o mesmo desenvolvimento Que nós tínhamos Estou a falar mesmo tipo Entreter as pessoas Estás a ver Vamos entreter O que seria um equivalente De um Logan Paul Floyd Português Rapaz não sei Eu não gosto Estas exercícios É um bocado Eu já sabe como é que eu sou Tenho que ir a todos os promenores Comparar Este tem que ser celebridade Este tem que ser Olha podia ser tipo O Ant com o Tem que ser um gajo que lute Ou não Ou é tipo só o que é Isto é tipo o Ant Não precisa ser tipo similar Em termos de tamanho Nenhum atleta de desporto Aquilo vale a pena Porque é O Logan Paul Que é uma mega celebridade Com um atleta Que é uma mega celebridade E um dos melhores Então não tem nenhum atleta em Portugal De desporto de combate Que tem a celebridade Do Floyd Mayweather Não tens o mesmo sistema mediático Não é a sociedade do espetáculo Mas o português não vê a rugby Sim Desculpa O português não vê a boxe Sim Ou seja Mas se fosse um jogo de futebol Mas temos um cabrão Da canoagem Que é o Fernando Pimenta É verdade Pronto E as negras A nossa boxe é canoagem Nós somos fortíssimos na canoagem Mas quem é que quer saber da canoagem Exato bro Quem é que vai ver a canoagem Mas tu não queres saber da canoagem Mas se tu visses A cena da porrada Há dano infletido Não mas tu visses Sam Daquid Sam Daquid Tinha piadinha Assim no teu bife Não ias ver o Sam Daquid Não ias ver o Sam Daquid Não ias ver o Sam Daquid Eu não ias ver o Sam Não ias ver o Sam Não ias ver nada Não vou ver a canoagem Não imagina O Sam tinha um bife Imagina o Sam tinha um bife Tu queres ver o Sam daquid Tu no bife E eu nos doido Tu no bife A tua reação Eu via bro É de foda Claro que vias Estás a fazer a caricatura Está bem Mas o Sam daquid A canoa era lariante Porquê? Era lariante uma vez Mas estás a fazer Isso é uma tradição Os tugas fazem todos canoagem O que é que é saber Dessa merda Vais fazer isso Vais fazer isso A extracionista Não vais ver A extracionista Não tenho que perceber Do negócio Para ser O O O cena da porrada Do combate A cada ano E há uma vitória Muito clara Uma dominância Física Eu Sabe o que é que eu era apologista Na verdade Fazer debates Um bom júri Quem é que ia ver debates Quem é que ia ver A Assembleia da República Supostamente é isso E o júri é a população Mas o júri que está Isso já existe É por isso que tu precisas Que tu precisas Para me trazeres à terra Não é? Mano Porque é uma Imagina É uma coisa Era fixe Mas há bons debates Há debates bem interessantes Mas não pode ter público A cena é essa Por exemplo Bro Mas tu veres O Sam daqui De andar de canoa Era hilariante Aquele inútil De andar de canoa Caramba Qualquer pessoa Tu ias ter mais pessoas A ver Isto agora Metíamos aqui Um vidrinho no meio E sonorizávamos Estás vendo Começávamos a fazer Dois podcasts diferentes Estás indo Na direção ao companheiro E estou a adorar Não bro Eu acho que Mas também concordo Mas lá Ia ser Ia ser Ia ser aborrecido Obviamente Porque depois Passado um ano Ia ser aborrecido Já ninguém quebra canoagem Passado um ano Passado duas semanas Passado duas Dois dias até Mas o Sam não é O atleta é o limpo Mas isso esgota-se Estás a dizer Porque o Sam é gordinho Não Não estou a dizer Porque é o Sam Porque é sempre Uma conversão A dizer Bora Era por isso Estás a dizer Mas muito amor Pelo Sam Mas ouvi O Sam Andado de canoa Isso era certo Mas olha Olha o bife Que o Sam Teve com o Nogueira Mas isso não foi o Sam E o Sam Teve as dores do amigo Foi o Este senhor Este senhor Como é que ele se chama Quer dizer o nome Mas o Nogueira Andado de canoa Qualquer pessoa Carlos Duarte Não é assim Mas pronto O que for Mas repara Aí o Bruno Nogueira Provavelmente ganharia Pela própria biodinâmica Do remo Que ele é muito mais alto E isso beneficia Timo no remo Mas não é um alerão Hã? Ele é uma pessoa É tipo um pau Três braçadas Se calhar já não ganhava mais Depende Exato Estamos a falar de canoagem Não de remo Canoagem não beneficia Não beneficia ao gajo alto Beneficia ao gajo em troncado Exato Estás dependendo o peso Mas dependendo o peso A tua técnica e não sei o que Pronto Era giro Era um exercício Então via Não via não Via os highlights Era quanto? Tinha-se a pá e 20 metros Não 100 metros Demorava em minso isso Demorava em minso Eu não sei Mas era tipo 100 metros de canoagem O Sam daqui Se imagina que mora um minuto É tipo 20 minutos Não 20 metros Ah Sim É tipo 100 metros Do atletismo É a prova mais curta Não Mas olha Mas fazeres tipo Jogos olímpicos Assim merditas Podia ser Aliás fizeram isso com youtubers Há dois anos atrás Foi? Nos Estados Unidos Claro Tudo o que nós Todas as ideias de entretenimento Que nós temos já fizeram nos Estados Unidos Ou no Japão Acho O que é com isto que vamos terminar Depois desta epopeia? É Se calhar Se tivéssemos tempo De gravar uns 4 episódios hoje Estás com um picatou Não Mas olha Para vocês Um desafio para vocês em casa Já vemos Já vemos Sim Comentar o Porquê que acham que o Chico está tão Já demos já Mas olha Deixem like Posso haver este tempo todo Saindo da caixa estão Deixem like Por favor Não é por favor É Não é por favor Por favor é outras coisas Porque custaram pronto Exatamente Se apreciaram o suficiente E pronto Tipo a semana Estamos aqui Se Deus quiser A pedido de Várias Pessoas Eu gostava de estar aqui Para a semana Por acaso Por isso Se Deus quiser Isso é uma coisa Que vamos deixar para o próximo Comportem-se Catarina Comporta-te Catarina Bem melhor do que nós Jesus E aí E aí E aí E aí